Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente no meu canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar uma coisa bem legal, bacana aí, ó. Como enviar mensagem pelo WhatsApp usando o seu Google Assistente. É isso aí. Mas por quê? Então, é mais prático, às vezes você segurar o celular na mão, ou você tá falando ali e tal, digitando, você simplesmente vai usar o teu Google Assistente pra mandar mensagem. O mais importante e legal, às vezes, é quando tu tá dirigindo, então. Tá no carro ali, se você fala, ok, Google, por exemplo. E aí vai dizer pra ele mandar uma mensagem pra pessoa do qual você quer enviar uma mensagem ou conversar via WhatsApp. Deve tá pensando, mas como que faz isso? Então, fica comigo que eu vou mostrar pra você agora mesmo como que você faz pra fazer isso aí tudo funcionar. Beleza? Então, se você é novo aqui no canal, né, como sempre a gente fala, não deixe de se inscrever. Se inscreve aqui no canal, clicando no botãozinho vermelho logo abaixo, tá? Ative as notificações aí, pra que você receba em primeira mão os vídeos. Porque eu tô pensando aqui. Vou fazer um vídeo também usando, geralmente a gente usa aqueles aparelhos no carro que já tem a integração ali, a ligação via Bluetooth, né? Então, no próximo vídeo eu vou fazer esse, pra vocês verem também você falando ali, mandando mensagem usando o Google Assistente, tá? Tá curioso já? Então, fica inscrito e ative as notificações, assim que sair o vídeo já, você vai ser o primeiro a receber esse vídeo aí, tá? Então, vamos lá pro vídeo, que eu vou mostrar pra você. Ok, Google. Mandar uma mensagem de áudio no WhatsApp. Para quem você gostaria de enviar a mensagem? Osmar Emporium. Qual Osmar Emporium? Emporium SC. Tudo bem. O que você quer dizer na mensagem? Fazendo um teste agora. Você quer enviar ou alterar? Quero enviar. Enviando a sua mensagem para Emporium Digital SC Osmar. Então, como vocês podem ver, pessoal, a mensagem já chegou aqui, ó. Tá aqui, ó. A mensagem veio, já tá aqui no meu WhatsApp. A mensagem que eu enviei, então, aí com o Google Assistente. Né? Bem legal, então. Quando você tá dirigindo aí, você pode estar enviando mensagens. Então, você viu aqui, realmente funciona, né? Então, você pode estar aí vendo. Só desculpa que eu não consegui gravar a tela, né? Até porque quando você liga a tela, o Google Assistente acaba não funcionando. Então, eu mostrei assim mesmo. Dessa forma, vocês podem estar vendo aqui. Fazendo um teste, Osmar. Chegou a mensagem aqui, então. Comprovando que realmente funciona. Mas faça um teste você mesmo aí também. Acesse o seu Google Assistente. Tá? Dizendo OK, Google. E faça aí. Ali já. OK. Aí já ativou. Aqui. E aí diga a palavra-chave, né? Você tem que falar assim. Enviar a mensagem no WhatsApp. E aí ele vai pedir para qual contato você gostaria de enviar a mensagem. E aí você fala o nome da pessoa. E aí ele pede qual o texto ou o que você gostaria de falar. Aí você fala o que você precisa. E pronto. A mensagem já vai ali para o contato que você precisa. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui hoje. Como eu comentei. Semana que vem tem mais vídeo aí. Vou fazer um novo teste aqui também. E se você quiser ficar por dentro dessas novidades aqui. Já seja um inscrito. E faça parte da nossa comunidade aqui, tá bom? Toda semana tem vídeo sobre redes sociais. Marketing digital. Tecnologia. E muito mais. Beleza? Eu aguardo então você no próximo vídeo. E já inscrito, tá? E pessoal, agora você está aqui no card final. Nesse card final aqui, você desse lado aqui tem um botãozinho para se inscrever. E nesse outro lado aqui, ou o contrário, tá? Você tem dois vídeos para assistir. Então, se você quiser continuar assistindo outros vídeos meus aí que estão bem legais também. Então aproveita e clica nos vídeos do lado. E não deixa de se inscrever clicando no outro botãozinho ao lado. Beleza? Até mais.